Salve turma, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Germazine e hoje vamos falar sobre um bretel barato que eu comprei da China. Ele já chegou faz alguns meses, eu tinha gravado um unboxing, só que eu considerei que o unboxing por si só não era um conteúdo muito relevante, então há algum tempo já se passou, eu já usei ele bastante, hoje eu vim fazer um review e falar pra vocês se esse produto aqui vale a pena ou não. Então se liga que o vídeo é sobre isso hoje e pode te ajudar. Uma coitinha bacaninha, da China, mas da IRT, que eu acho que é uma marca nacional, quase certo disso, tamanho M, dois mil anos depois. Logo no unboxing as primeiras impressões do bretel foram bastante positivas, a costura era bem feita, apesar de ter um detalhezinho ou outro, a cor é bastante boa, o elástico dele é bom e após vestir eu senti que ele ficou bem justo ao corpo, porém ficou um pouco diferente dos outros bretelis e shorts que eu já tinha usado, porque o estofado ficava um pouquinho distante da virilha, mas à medida que eu fui usando eu fui me acostumando e ele atendeu bastante bem. Eu posso tentar mostrar pra vocês, tem alguns pequenos detalhes aqui de costura, uns pontinhos assim de linha que não foi cortado, mas considerando o custo-benefício ele tem uma costura muito boa, um acabamento muito bom. Pelo preço eu acho que tá bastante ok assim, e são detalhes bem pequenos mesmo, coisa mínima que não cheguei a incomodar não. Eu comprei o bretelis tamanho M, que é o mesmo tamanho que eu já tinha usado nos bretelis nacionais que eu utilizei. Não foram muitos, então também não tenho tantas referências assim pra passar pra vocês, mas eu costumo usar os produtos mais de entrada assim, por causa do poder aquisitivo também, ainda não dá pra comprar os produtos top de linha. Mas esse aqui me atendeu bastante e me surpreendeu pelo custo-benefício dele, por ser um bretelis mais em conta, ele me surpreendeu e atendeu até aqui. Analisando ele aqui pela parte interna, eu consigo mostrar pra vocês o gel dele e como que é as densidades que variam ao longo do estofado. E nos pedais aí de 50 até 80km que eu fiz, utilizando essa vestimenta, ela atendeu bastante e apesar de ser barato, ele é bastante receptivo pra proposta que ele traz né, de ser confortável e leve e manter o conforto durante o pedal assim e proteger as partes íntimas da gente durante esses pedais mais longos aí que acaba exigindo um pouco mais. Então eu gostei bastante dele no uso também e acredito que a gente não precise comprar um bretelis de mil reais pra poder pedalar. Então se você tá começando principalmente né, não tem uma condição aí de investir porque tem muitas coisas pra comprar, tem que comprar às vezes um tênis ou uma sapatilha, tem que investir na bike, capacete e equipamentos, um bretelis desse aqui pode te atender bastante até pra quem tá em pedal mais avançado também, acredito que esse produto aqui atende. Eu posso colocar na tela as datas desde quando eu comprei até quando ele chegou pra vocês verem o tempo que levou e eu tô gravando esse vídeo no dia 24 de outubro e eu comprei esse bretelis em maio então aí tem cerca de 5 meses que eu tô com ele, não sei mensurar quantos pedais que eu já fiz com precisão mas até então ele se manteve com uma boa durabilidade, não teve muito desgaste e ainda tá em boas condições de uso ou seja, eu acredito que ele vai durar mais um bom tempo e o elástico continua bom e ele continua atendendo bem as expectativas. Eu posso tentar vestir e gravar pra vocês, problema que eu gravo sozinho acaba que fica difícil mas eu vou tentar fazer alguns takes aqui pra ver se complementa esse vídeo. De uma maneira geral eu acredito que esse bretelis entrega o que promete, principalmente considerando o preço dele que é bastante acessível quando comparado com outros modelos que a gente tem disponível no mercado e eu com certeza voltaria a comprar de novo outros modelos como esse inclusive em breve devo comprar mais pra poder ter disponível pra usar nos meus pedais e fazer treinos com mais conforto e eu particularmente prefiro usar bretelis e a short porque eu acredito que o bretelis fica mais certinho e não fica deslocando durante os pedais inclusive acho que tem uma durabilidade maior porque as tiras que vão no ombro né ajuda a manter ele certinho no corpo na posição correta e causa menos desconforto durante o pedal então eu com certeza recomendo essa peça principalmente pra quem não tá podendo gastar tanto acho que vale muito a pena e acho que era um videozinho aí mais curto só pra poder falar sobre esse bretelis aqui se vale a pena ou não e eu espero que ajude vocês e comenta aqui embaixo se você já comprou algum bretelis desse ou recomendo algum outro né que seja aí custo-benefício quais que vocês já utilizaram que julgam que vale a pena o vídeo de hoje era isso né mais mostrar o bretelis mesmo e se tiver mais sugestões aí ou dicas de vídeo que eu possa trazer deixa aqui nos comentários que eu fico bastante feliz em gravar esse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo então turma qualquer dúvida comenta aí que eu vou responder e sempre tento ajudar vocês tamo junto até o próximo vídeo tchau